Vencendo vem Jesus Aleluia! Aleluia! Se você não teve oportunidade de adorar a Deus Adore a Deus agora conosco Amém? Cante conosco Já refugia a glória eterna De Jesus o rei dos reis Seguida Os sinais da sua vinda Mas se mostram cada vez O que? Vem! Seu rei Bem forte Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Eis que em glória Refugente Sobre as nuvens descerá E as nações Os reis da terra com poder Governada Se em paz e em santidade Toda a terra regerá Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus E por fim Cante vem forte Glória, glória, aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, glória, glória, aleluia Venceu o rei Jesus Venceu o rei Jesus Venceu o rei Jesus Aleluia, aleluia